Boxe! O esporte dos reis! Dois lutadores degladiando até que reste apenas um de pé. O combate está para começar! Vamos assistir! Oh! As coisas não estão indo bem para o nosso amigo. O nariz é uma zona bastante sensível, pois é fácil de quebrar. Um golpe bem dado pode quebrar o nariz com certa facilidade. Nocaute! Mas como isso acontece? Por que um soco na cabeça faz com que a gente apague? A resposta está no cérebro. O cérebro é um órgão bastante delicado. Ele é molenga e vive imerso em um líquido que existe dentro do nosso crânio. O soco faz com que o cérebro seja arremessado dentro do crânio, colidindo com as paredes. O cérebro não lida muito bem com esse tipo de impacto. Como todo órgão, o cérebro é composto de células. No caso, as células do cérebro são chamadas de neurônios. O meio ao redor da célula também costuma ser bastante líquido e contém diversos eletrólitos, que são moléculas diversas como cálcio, sódio e potássio. Esses eletrólitos existem em concentrações diferentes dentro e fora da célula. O meio fora da célula é rico em cálcio. A pancada que o nosso lutador recebeu faz com que essas células sejam rompidas e o cálcio acaba invadindo a célula. Esse cálcio, nessa abundância toda, não é saudável para a célula. Ele pode, inclusive, fazer o neurônio morrer. Quando isso não acontece, o neurônio irá fazer o possível para restaurar a sua membrana celular, que é a parede que o compõe. E esse processo demandará energia. Essa demanda energética e o dano aos neurônios causado pelo influxo de cálcio é o que faz com que o lutador perca a consciência. O cérebro está essencialmente reinicializando, como um computador, após uma falha inesperada. É comum que essas pancadas resultem nas chamadas lesões cerebrais traumáticas. Sintomas comuns após o ocorrido incluem confusão, tontura, dores de cabeça, náusea e problemas de memória. Esses sintomas costumam sumir após algumas semanas. Essas lesões traumáticas são bastante sérias e podem ter consequências que duram por muito tempo. O cérebro pode levar até um mês para conseguir voltar à sua atividade normal e algumas consequências podem durar por anos depois da lesão. Portanto, se você for praticar esportes de contato, tome os devidos cuidados. Use o protetor de cabeça sempre que possível e não se esforce além do seu limite. Dessa forma, você vai poder praticar uma atividade física saudável, útil e de maneira segura. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu desjoinha, mas nos conte o que você pensa. Esse é um novo modelo de vídeo que eu estou querendo trazer aqui para o Moral Científico, com uma pegada mais de comédia, mais de sketches. Já tem tempo que eu estou querendo fazer isso e, particularmente, eu gostei bastante do resultado. Então, por favor, me dê o seu feedback do que você achou do vídeo e desse estilo de vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos do Moral Científico. Precisamos do seu apoio para que o Moral continue a crescer. E possamos levar a nossa mensagem de ciência a mais pessoas. Nossa recomendação de livro da semana é o excelente Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Tem nada a ver com o assunto, mas é um livro que eu terminei recentemente e eu gostei bastante. O livro trata da história de dois planetas irmãos, Urras e Anahis, que possuem sistemas políticos extremamente divergentes. Um é um país extremamente capitalista, com uma cultura bastante próspera, mas também bastante corrupta, bastante imoral. E um planeta anarco-comunista, onde as pessoas tentam se organizar sem autoridade, sem hierarquização, onde todos têm as suas necessidades básicas supridas, mas não muito além disso, e qualquer tropeço pode ser desastroso para a sociedade. A autora, a Ursula, ela é um dos grandes nomes da ficção científica, e especialmente uma das mulheres de maior destaque dentro da ficção científica. Ela é chamada de antropóloga de culturas que nunca existiram. Ela tem uma pegada bem de humanas nos livros dela, e eu achei isso bem legal. É um tipo de coisa que a gente não está acostumado a ver dentro do gênero de ficção científica. A escrita dessa mulher é fenomenal, e o livro é bem interessante, a história é engajante, os personagens são legais. Se tornou um dos meus livros favoritos, e eu tenho certeza que vai ser um dos seus também. Se você comprar através do link da Amazon na descrição, você ajuda o moral científico a permanecer de pé. Mande esse vídeo para aquele seu amigo que pratica artes marciais, e muito obrigado, até a próxima!